Música Convidado pelo professor Alisson Barros para falar um pouquinho da minha trajetória dentro da psicologia social. Eu me formei no ano de 2009 e a minha primeira experiência com psicologia social foi dentro de um presídio, a cadeia pública Raimundo Donato Fernandes, aqui no Rio Grande do Norte. E ali eu encontrei alguns problemas e algumas situações. Eu descobri que a minha trajetória na academia não tinha quase nenhuma disciplina voltada para se fazer profissional. Eu não tinha professores que discutiam isso comigo até encontrar uma professora que aceitou esse desafio. Porém, a grade obrigatória da psicologia não discutia nada sobre direitos humanos, mesmo o nosso código de ética sendo voltado totalmente para direitos humanos, sobre a Carta Universal de Direitos Humanos. Porém, o fazer da psicologia não traz essa discussão. Vale salientar que a maior demanda de psicólogos hoje é dentro da assistência social, o que fez com que a gente mudasse a nossa grade. Mas no meu fazer profissional, eu tive que correr atrás de outras situações, de outras disciplinas, de outras matérias. Até que eu conheci o Observatório da População Infanto e Juvenil em Contextos de Violência, o Albi Juve, dentro da UFRN, e lá eu passei a encontrar novas formas de atuação, novas pessoas para discutir, e foi moldando a minha carreira profissional. A minha segunda experiência foi dentro de um CRAS, no município de Itibal do Sul, e por nós termos nessa cidade, uma das praias mais famosas do Brasil, a PIPA, a gente também tem muitas situações de violência. E foi lá que eu passei a descobrir a minha verdadeira atuação, de querer trabalhar com criança e adolescente em situação de violência sexual. Desde então, eu segui a minha carreira profissional, estudando sempre para essa área, para chegar onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho no Centro de Defesa em Direitos Humanos, o SEDEC Casa Renascer, e lá a gente tem uma atuação para crianças vítimas de violência sexual. A gente tem três grandes linhas de atuação no SEDECA. A primeira é a proteção jurídico-social, em que a gente atende 20 casos emblemáticos. Esses casos emblemáticos são casos em que a política pública não conseguiu resolver devido à sua complexidade. E por que a gente só pega 20 casos? Dentro da nossa atuação, a gente tem a ideia que a política pública é quem deve resolver o problema do país. Então, a gente pega esses 20 casos para poder discutir a política pública, para poder mostrar para a política pública que se pode ter uma atuação voltada seriamente para o desenvolvimento das pessoas e que a gente consiga resolver. A nossa outra linha de atuação é justamente a incidência política. Através desses casos que a gente atende, a gente pode discutir com a política pública, com as secretarias, com as prefeituras, do fazer profissional, de como a gente pode mudar as estratégias de trabalho. E a terceira linha que a gente trabalha é a prevenção. É uma atuação chamada autoproteção na infância. É um trabalho de educação sexual que a gente faz nas escolas. E esse trabalho é muito importante, porque é a partir daí que a gente consegue descobrir outros casos de violência. A gente ensina as crianças a aprender o que é violência, a descobrir se ela está passando por uma situação de violência ou não. Mas para eu chegar nisso, eu tive muitas dificuldades profissionais. A gente tem, hoje, aumentou mais, mas a gente tinha poucas pessoas que discutiam esse fazer profissional da psicologia. A gente, dentro do Brasil, a psicologia foi muito voltada ou para a atuação clínica ou para uma atuação organizacional. A psicologia social foi ficando de lado e depois foi mudando. Porém, a gente foi evoluindo. Hoje, nós temos instituições como o Albijuve, como instituições em São Paulo, em João Pessoa, em outros locais que também discutem isso. E traz para a gente novos elementos para poder trabalhar a violência. Quando eu penso o que eu quero da minha vida profissional, eu acho que eu quero muito além ainda. O meu sonho é ser um consultor internacional. A partir da minha atuação junto ao SEDECA, eu passei a descobrir novos parceiros. Existem instituições internacionais, como a ONU, a UNICEF, a KNH, a Misério, que também discutem situações de violência no mundo inteiro e sempre estão buscando novos profissionais, estão buscando novas atuações. E para eu chegar onde eu cheguei, para eu chegar onde eu quero chegar, uma coisa eu tenho certeza, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar buscando novos caminhos. A psicologia social para o psicólogo é um grande caminho, é o caminho que mais recebe o psicólogo. Só que a gente tem um grande problema. Por ser o caminho que mais pega, muitas pessoas vão sem ter condições realmente de estar lá, sem estudarem para estar lá. E a gente começa a ter atuações falhas e também começam a aparecer as críticas dos profissionais. Então, se eu posso dar uma dica para os profissionais que estão começando, para os profissionais que estão iniciando a carreira na psicologia social, é foco. Não adianta a gente achar que a graduação foi o suficiente, porque não foi. Ser psicólogo é estudar todos os dias, é se aprofundar todos os dias, é buscar sempre nova forma de atuação. É você compreender que você não sabe tudo, que a discussão, novos caminhos, você procurar novos materiais sempre vai te ajudar. Eu espero que vocês busquem, eu espero que minha fala tenha trazido novos elementos para vocês e muito obrigado.